Música 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 Ô Marcel, às vezes você com presente é uma pulha pra falar Com as graças de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui neste momento importante para a Irmandade do Rosário de Alhangué, onde o festeiro antigo passa a corona para o festeiro novo. O festeiro antigo agradece a Santa pela festa realizada e concluída. E o festeiro novo assume o compromisso perante a Igreja, a Irmandade e a todos presentes de realizar a festa do Rosário do ano de 2019. Por isso, gostaria de perguntar aos festeiros, aos novos aqui presentes, vocês querem mesmo fazer a festa do Rosário da Igreja Católica Brasileira, da Irmandade do Rosário aqui de Alhangué? Prometem realizar a festa perante a Santa e perante toda a comunidade? Então, depois a gente dará alguns papéis para vocês assinarem o contrato perante toda a Igreja, onde vocês estarão assumindo o cargo de realizarem a festa da Padroeira do presente ano de 2019. Por isso, rogando a bênção da Santa sobre o festeiro antigo e sobre os festeiros novos, vamos consagrar a eles a Virgem Maria, a Nossa Senhora, a São Benedita, a Santa Efigênia, ao Menino Jesus de Praga, ao Divino Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio que era no princípio. Amém. Então, gostaria de perguntar aqui os novos festeiros. Nomeação de novo festeiro para a centoagésima festa, sextagésima primeira festa em louvor à Nossa Senhora do Rosário, ao milagroso Menino Jesus de Praga, São Benedito e Santa Efigênia de Aenué, do ano de nosso Senhor Jesus Cristo de 2019. Com o favor de Deus e da Santa Igreja Católica Apostolica Brasileira, bem-moleamos os senhores... Qual que é o seu nome? Rogério Mônica. Rogério. Rogério. Rafael. Rafael, Jorge e João Vinho. Flávia e Ademir. Com o poder a mim conferido, estão desde já assumindo o compromisso de realizarem a sextagésima primeira festa em louvor à Nossa Senhora do Rosário, ao Menino Jesus de Praga, São Benedito e Santa Efigênia de Aenué, do mês de agosto, setembro, do ano de nosso Senhor Jesus Cristo de 2019. Os festeiros aqui nomeados para a festa de Nossa Senhora do Rosário, do Menino Jesus de Praga, São Benedito e Santa Efigênia, do mês de agosto, setembro, do ano de 2019, ficam nomeados de acordo com as decisões do Padre, da Irmandade, do Rosário de Ayanguera, responsabilizados desde já a ressarcir a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, o valor de cinco mil reais no caso de desistência. dado e passado em Nossa Câmara Eclesiástica, seu poder a mim divinamente conferido, e nomeados estão a partir do dia nove de setembro do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2018. Então, entregue-se os papéis para vocês assinarem uma via fica com vocês e a outra com a igreja. Não, 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 não. Depois vocês assinam, então por isso. Ok? E? Assinando? É a fotógrafa, rapaz. Passa a coroa, foi bem, né? Ah, foi doido. Pois é, já foi. Ah, é o festeiro antigo, passando a coroa, é o festeiro novo. Muito bem. Obrigado. Viva! Viva! Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva! Viva! Viva Jesus de Plaga! Viva! Viva São Benedito! Viva! Viva Santa Efigênia! Viva! Viva! Festeiro antigo e festeiro novo! Viva! É bom!